Muito bem, pessoal. Vamos começar o nosso estudo do livro do professor Turetsky pelo capítulo 1, Funções e Dados. Se você já programa, já tem experiência em programação, esse capítulo vai ser mais uma revisão, tá? Nessa parte inicial, conceitual, sobre funções. Você vai aproveitar mais a parte final do capítulo, quando a gente for falar sobre as funções específicas em LISP. Mas, para quem não programa ainda, está começando programação agora, esse capítulo é fundamental, que vai formar uma base conceitual, a partir da qual a gente vai estudar coisas mais avançadas. Então, vamos começar pelo capítulo 1, Funções e Dados. A primeira coisa que a gente tem que ter claro é o que é dado e o que é uma função. A gente vai fazer uma distinção agora entre esses dois conceitos. O conceito de dado e o conceito de função. Lá no futuro, a gente vai ver que em LISP, dado e função, na realidade, é a mesma coisa. Mas agora, nós vamos trabalhar como se fossem coisas completamente separadas, ok? Então, dados, sem ficar preso a uma definição formal, rigorosa, nós vamos considerar que dados são as informações com as quais nós trabalharemos. Por exemplo, a idade de uma pessoa, o nome de uma pessoa, a área de alguma determinada figura geométrica. Tudo isso são os dados, são as informações que nós trabalharemos. As funções, pessoal, elas são processos que operam os dados. São os processos pelos quais os dados passam. Depois que uma função recebe uns dados, processa esses dados e tem um resultado, a função retorna um resultado. Então, aqui a gente já começa a ter algumas distinções, alguns fluxos importantes que nós temos que ter claro. Então, a partir dos dados, eu envio esses dados para alguma função e esta função processa esses dados e vai me dar um resultado. Por exemplo, se eu quisesse somar 2 mais 2, bom, eu tenho dois dados. Eu tenho o número 2 e o número 2. Eu vou passar esses dois dados para uma função, a função de adição. E esta função de adição, depois que processar a adição dos dois dados, do número 2 e do número 2, vai retornar para mim o resultado 4. Então, essa distinção aqui agora é importante. As funções são processos que operam sobre os dados e me fornecem um resultado. Tecnicamente, pessoal, os dados são chamados de inputs da função. Também são chamados de argumentos. Deixa eu escrever aqui. As informações que a gente passa para a função são os inputs ou os argumentos da função. A função realiza o seu processamento e retorna um output. É o resultado da função. No livro do professor Turetsky, nessa parte inicial, ele mostra simbolicamente a função, o processamento, os inputs e os outputs, por estes tipos de desenhos aqui, de setas e caixas. Vamos entender isso daqui. Esta caixa representa o processamento realizado por uma função. Estas setas iniciais que estão entrando na caixa representam os dados, os inputs, os argumentos da função. Então, olha só, se eu quiser somar dois números, por exemplo, 3 e 4, eu vou passar esses números para a função, qual função? A função adição. E a função adição vai processar estes números, realizar a adição de 3 e 4 e vai retornar a soma, vai retornar o resultado, vai retornar 7. Este diagrama de caixa e setas aqui, torna bem claro, pessoal, o que é a entrada da função, os dados, os argumentos. Vou marcar aqui. E torna bem claro, o que é o resultado que a função retorna, e mostra que a função em si, ela abstrai o processamento. A gente não sabe como que o Lisp conta 3, conta 4 e faz a soma. Mas eu sei que, de alguma forma, dentro desta função adição, dentro desta caixa que está abstraindo o processamento da função, aqui dentro ela processa os dados que ela recebeu de entrada e fornece o resultado. Chamar uma função, pessoal, significa passar os dados para a função para que ela retorne o resultado. Quando eu digo que eu vou chamar uma função, eu estou dizendo que eu vou executar essa função, passando para ela algumas informações, alguns dados, e aguardando que ela retorne o resultado. Um outro exemplo aqui, fiz um exemplo com uma função de adição. Um outro exemplo seria uma função que calcule, vamos dizer, a raiz quadrada de número. Aqui uma função que calcula a raiz quadrada. Se eu passar o número 36 para essa função, ela vai retornar 6. Eu não sei que método esta função utilizou aqui dentro. Como que ela calculou a raiz quadrada de 36 aqui dentro da caixinha? Como que ela processou o cálculo da raiz quadrada? Eu não sei. Por isso é que esta função abstrai o processamento. A gente só usa a função e obtém o seu resultado. De termos importantes, pessoal, para a gente ficar com os conceitos bem claros na nossa cabeça, tá? Os dados são as informações que as funções trabalham. As funções são os processos que operam sobre esses dados e retornam um resultado. O resultado é o output da função. E quando eu chamo ou quando eu invoco uma função, eu estou querendo dizer que eu chamei uma função para realizar algum processamento em alguns dados e obter um resultado. Ficou claro? Vamos continuar, então. Ficou claro?